Salve, salve, feras Nyo, nobres parceiros, El Regin, esse aqui é um vídeo especial para o companheiro Dione, que está começando agora o jogo, está encontrando dificuldades de montar uma build, então eu criei para ele aí uma build do mestre espadachim com guerreiro do oriente, então eu vou aqui fazer um teste rapidinho para ele em Morabashi. Vamos ver o quanto de dano que vai tirar, estou no zero, só tem um nível ali, não tem mais nenhum, criei agora do zero para ele, os elixires, talismã de preguiça, carnificina, resistência, troca rápida, fogo, fragilidade, fogo de chão paralisante. Então para aqueles que estão começando o jogo de Nyo agora e quiserem, está aí uma boa dica, dica que eu copiei dos meus amigos, dicas do canal do Fox, tem muitas builds lá, e dicas do Game Tips, nosso amigo Godoy, tem muitas dicas de builds lá. Então bora, vamos fazer esse teste em Morabashi, então de cara, carnificina, fogo, para me aumentar o poder, fogo de chão paralisante, e deixa o bichinho vir. Esperou paralisar, vai pelas costas e vai rápido, sinal da cruz, esse é o atributo da Dual Katana dos Padachins, eu estou em Morabashi, caminho dos Samurais. Ok, build criado do zero pessoal, não tenho mais nenhum, só fiz a transferência de herança de ataque, e coloquei lá, spoiler, janita, ouro, então é, olha lá, fiz 3 em 5 mil de dano aí, beleza? E aí, Johnny, para você parceiro, dá uma olhadinha, se adapta com a build, beleza? Finalizado, coleta os itens, aí você vende tudo, vende tudo, 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 ou destrói os equipamentos para ter matéria-prima. Ok? É isso aí parceiro, build espadachim com guerreiro do oriente. Boa sorte pelo jogo!